Olá, meu caro! Tudo bem? Eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E nesse vídeo você irá descobrir quem está obrigado a declarar renda no ano de 2017. O primeiro ponto quando se fala sobre declaração de imposto de renda é entender a que ano se refere. Quando a gente fala sobre declaração de imposto de renda de 2017, ela se refere ao ano baixo de 2016. Logo, todos os rendimentos ganhidos no ano de 2017 deverão ser informados apenas no Declaração de Imposto de Renda de 2018. A Receita estima que cerca de 30 bilhões de pessoas deverão declarar este ano. Por isso é importante ficar a aventar os prazos, que inicia-se no dia 2 de março e termina no dia 28 de abril. Quem entregar a declaração fora do prazo está sujeito à multa, que é a partir de R$ 164,74. Agora, eu vou mostrar para vocês quem está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda em 2017. As pessoas físicas residentes do Brasil que receberam rendimentos tributáveis, como salários e aluguéis, superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2016. Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000 no ano passado. Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, como imóveis vendidos com lucro. Quem realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias de futuros e assemelhados. Quem tinha, no 31 de dezembro de 2016, a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00, por exemplo, um imóvel de R$ 500.000,00 ou ações no valor de R$ 400.000,00. Contribuintes que passaram a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado. Quem optou pela isenção do imposto sobre renda, incidente sobre ganho de capital, oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país. E quem teve, no ano passado, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50,00, oriunda de atividade rural. Eu vou mostrar para vocês também aquelas pessoas que estão isentas de fazer a declaração. Todas as pessoas que possuem renda até R$ 1.999,18,00 mensais no ano de 2016. E também aquelas portadoras de doenças graves, como AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Pagê, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose implosante, fibrose cística, ranceníase, nefopratia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível incapacitante e tuberculose ativa. Se você se enquadrar em alguma dessas doenças, o ideal é procurar algum posto médico, seja federal, estadual ou municipal, e requerer um laudo médico-pericial que comprove a sua situação. A Receita Federal liberou também o lote de restituições para o ano de 2017. O primeiro lote se dará a partir do dia 16 de junho, o segundo a partir do dia 17 de julho, o terceiro a partir do dia 15 de agosto, o quarto a partir do dia 15 de setembro, o quinto a partir do dia 16 de outubro, o sexto a partir do dia 16 de novembro, e o sétimo a partir do dia 15 de dezembro. E lembre-se, qualquer dúvida, procure o contador. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que curta, comente e compartilhe, porque assim você ajuda o canal a crescer. Um abraço e até a próxima!